Música Convite especialíssimo da revista e foi a minha primeira vez aqui em Nova York inclusive E eu tô amando assim, a gente conseguiu dar uma fugidinha e ir pra Manhattan E a gente passeou, enfim, eu fui pra Broadway, conheci lugares assim que eu só vi em filme Que tinha maior curiosidade em saber E aí a atriz, é claro que eu assisti um musical, o Mamma Mia, incrível, amei assim Foi muito legal ver de perto essa super produção da Broadway Bom, e eu vim pra cá também com meu namorado, né, aí tem um gostinho especial a mais É bom ter uma companhia, passear, ter um outro olhar E enfim, a gente curte diferente, né, é muito legal A gente tá junto já há um bom tempo, mas nunca tinha viajado assim pra fora também junto Tipo quatro anos É um bom tempo Mas já fizemos várias viagens super especiais, mas nunca viemos assim pra fora do Brasil E tem um gostinho diferente assim, é muito gostoso E aí E aí E aí